De BM é fuga, de meio até grau Por onde o bonde passa, é o rastro da fumaça Que aguça o faro e faz as bonfidas de graça Cê me conhece da onde, pra ter meu telefone Fala mais um pouco pra ver se eu lembro teu nome Hoje eu tenho mais neitinha, de onde eu vim cê nem ia Porque eu só queria um conforto pra minha velhinha Só eles me enquadram, só que não dá nada Habilitado pra andar dentro das quebradas Soltou no rasante, roletando a marginal De BM é fuga, de meio até grau Soltou no rasante, roletando a marginal Soltou no rasante, roletando a marginal De BM é fuga, de meio até grau Que aguça o faro e faz as bonfidas de graça Cê me conhece da onde, pra ter meu telefone Fala mais um pouco pra ver se eu lembro seu nome Hoje eu tenho mais neitinha, de onde eu vim cê nem ia Porque eu só queria um conforto pra minha velhinha Só pra eles me enquadram, só que não dá nada Habilitado pra andar dentro das quebradas Soltou no rasante, roletando a marginal De BM é fuga, de meio até grau Soltou no rasante, roletando a marginal De BM é fuga, de meio até grau Soltou no rasante, roletando a marginal De BM é fuga, de meio até grau De BM é fuga, de meio até grau De BM é fuga, de meio até grau Tego Mix, o moleque dos hits O moleque dos hits Tego Mix